Meu coração está perdido na saudade Como um barquinho que se perde em alto mar Teu coração é o porto da felicidade E eu procuro e não consigo encontrar O nosso amor era o barquinho da bonança Quando assolou o vendaval da ingratidão Já não encontro mais o porto da esperança Estou perdido em um mar de solidão Sou um barquinho que se afastou do cais E já não consegue mais voltar ao porto do amor Contra a maré sem destino vou remando Pouco a pouco naufragando Neste imenso mar de dor O nosso amor era o barquinho da bonança Quando assolou o vendaval da ingratidão Já não encontro mais o porto da esperança Estou perdido em um mar de solidão Sou um barquinho que se afastou do cais E já não consegue mais voltar ao porto do amor Contra a maré sem destino vou remando Pouco a pouco naufragando Neste imenso mar de dor Pouco a pouco naufragando Pouco a pouco naufragando